O que a gente alcança ele? Operação puxa brinquedo, sling, pode deixar Ruth! Barbies! Vão! Lanterna! Aguenta firme, Zé! Eu não consigo mais esticar! Foi um ótimo dia! Salvei 10 pessoas hoje! E agora voarei lá para onde há coeficientes altos, pagamentos rápidos e ganhos elevados! Sim, para 1xbet! Dinheiro nunca é demais! Se for rápido, melhor ainda! 1xbet. É empresa de apostas. 1xbet. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 rápido assim, ela sempre põe a gente no armário. Por quanto tempo ainda? Tenta rugir mais baixo, Rex.